é mais um episódio começando muito bom e gente hoje olha hoje vai ser eu acho que vai ser um episódio assim bem na calmaria porque está aqui com a Clélia Prestes ela ela é uma lucidez uma luz essa mulher ela é tão calma eu queria como diz Isabela tô tentando não tô ainda tô só imaginando como é que seria ser como Clélia Prestes nessa tranquilidade você é doutora em psicologia social pela USP e tá aqui hoje em Nova York também tá fazendo seus atendimentos a gente vai saber de tudo né gente eu quero saber de tudo seja muito bem vinda e muitíssimo obrigada por atender nosso pedido que é uma honra de ter aqui obrigado também pelo convite obrigada eu quero saber como você veio parar aqui eu vim parar aqui porque me convidaram para fazer parte de um curso voltado à primeira infância que aconteceu na Universidade de Harvard e eu fui convidada porque eu coordeno um projeto de pesquisa dentro da organização que eu faço parte Instituto Ama Psique e Negritude é um projeto voltado para relações étnico-raciais e primeira infância e aí selecionaram 30 pessoas para fazer esse curso na Harvard e eu fui uma das pessoas que foi convidada aí eu vim para o curso e aproveitei para passar aqui por Nova York com calma e aí eu deixei embora mais ou menos gente Clélia estava de passagem marcada e eu falei não vai ficar uma conjunção de elementos me convidou a ficar é pretas e Nova York sabe como é a gente conexões e outros cursos e muita coisa boa vindo por aí a gente vai saber bastante também daqui a pouquinho né mas a pode falar não é uma pergunta bem pessoal para falar um pouquinho de você de onde você é no Brasil também não sei acho que ninguém aqui não sei se alguém sabe eu tô por fora mas onde você é do Brasil porque da sua vida sua trajetória e o porquê psicologia também eu sou do interior como meu sotaque demonstra de São José do Rio Preto interior de São Paulo de Rio Preto eu fui para Londrina fazer psicologia eu não lembro muito bem como eu escolhi eu acho que era essa coisa clichê assim de querer entender as pessoas querer cuidar antes eu queria ser professora e aí eu fui para Londrina fazer faculdade e lá em Londrina fiz a faculdade na UEL na estadual de Londrina fiz especialização em psicologia clínica psicanalítica casei casei tive meu filho depois eu fui para São Paulo fiz o mestrado doutorado na USP fiz parte aí mudei para Austin no Texas eu vim aqui para os Estados Unidos eu fiz parte da minha do meu doutorado no Texas quanto tempo você ficou um semestre eu e meu filho curtimos inclusive quando eu vim para Austin a gente também foi para Houston conhecer a NASA que meu filho tinha pedido e ele pediu para vir para Nova York a gente também veio para cá então já conhecia Nova York dessa dessa vinda aí eu voltei para o Brasil pulei uma parte porque de Londrina eu fui para São Paulo fiz mestrado e doutorado na USP em São Paulo aí vim para cá voltei para São Paulo então foram essas as cidades por onde eu passei minha trajetória vai por aí eu sou a filha mais velha de três filhas meu nome vem do nome do meu pai que é Cláudio da minha mãe que é Célia então olha os brasileiros aí brasileiros aí a criatividade nos nomes aí eu tive essa relação que fui casada durou 15 anos tive meu filho hoje tá com 14 eu sou divorciada eu sou psicóloga sou psicóloga sou militante do movimento negro e de mulheres negras sou psicoterapeuta de base psicanalítica eu acho que é isso gosto de dançar gosto muito de dançar o que seria a psicoterapeuta de base psicanalística psicoterapeuta é quem trabalha em clínica atendendo as pessoas elas vão falando seus dilemas seus sonhos seus seus as angústias e a gente vai ajudando a fazer boa vou ajudando fazendo boas perguntas para ajudar as pessoas a se conhecerem melhor entender o sentido das suas escolhas então eu sou uma psicoterapeuta ou uma psicóloga clínica e a base teórica que eu utilizo é dentro dessa linha dessa corrente grande que é a psicanálise então poderia dizer que eu sou psicanalista também ou psicóloga e um guiana que eu também utilizo uma teoria de Jung e hoje eu também utilizo como eu fiz o doutorado mestrado e doutorado em psicologia social eu também utilizo as teorias que eu fui reunindo né que eu fui estudando de relações raciais e relações de gênero que eu sou feminista também negra então minha clínica vai tendo um pouco de cada uma dessas dessas fundamentações que interessante eu acho que você é a mulher mais interessante da sua eu poderia ouvir você sem falar por tanto tempo imagina cada coisa que você aprendeu tipo uma coisa que você falou acabou de falar me prendeu muito você ajuda as pessoas a entenderem o sentido das suas escolhas olha que profundo isso gente porque quantas escolhas por dia será que a gente faz né e algumas grandes algumas não tão consequentes assim mas todas têm um porquê um efeito e tem uma pergunta assim você tem observado que leva em média um certo tempo para as pessoas começarem as pessoas que você ajuda trata existe um certo tempo até as pessoas conseguirem se enxergarem ou enxergarem o porquê o sentido dos motivos ou o sentido das escolhas dela leva leva alguns anos nossa eu achava que tava passei na terapia um semestre mas e o quanto isso é necessário e importante mas o quanto que isso é necessário também importante para a população preta nesse sentido se conhecer e conhecer a sua história conhecer seus traumas sei lá tudo isso quanto para um pouco que para o povo que por tanto tempo não teve escolha né acho até só queria até completar aqui uma parte da pergunta da Ruth na verdade não só o quanto que isso é importante mas em que onde estamos com essa parte de nos conhecermos de entendermos as escolhas que nós fazemos enquanto pessoas pretas enquanto população negra complexo a gente demora alguns anos e não que a gente a gente chegue num ponto em que agora eu me conheço a gente conhece muito pouco do que leva as nossas escolhas eu posso achar que eu escolhi essa roupa porque tinha a ver com o dia ou que eu escolhi gostar de uma pessoa porque ela é interessante o que ela diz mas pode ser que o timbre da voz me lembre uma pessoa muito querida do meu passado vai juntando né pode ser que o jeito que ela se movimenta me dá a sensação de segurança então são vários elementos a gente vai se aproximando da compreensão de si mesmo mas não tem fim esse processo eu acho que é mais ou menos como quando a gente estuda quanto mais você estuda quanto mais você se conhece mas você descobre que é um universo e que portanto tem muito mais elementos em cada conjunto de informações de escolhas de comportamentos do que a gente imagina a gente pode se aproximar mais e no caso da população negra para qualquer pessoa é imprescindível se conhecer se cuidar ter um espaço que é diferente de falar com as amigas é diferente de ir para o boteco é diferente de pôr a cabeça no travesseiro e pensar sozinho então é um momento muito importante a minha clínica há muitos anos tem a maioria das pessoas que me procuram são negras mulheres negras em sua maioria mas também homens negros e é muito importante a gente poder pensar sobre as questões raciais nesse espaço protegido é importante também poder pensar em conjunto eu também porque além de trabalhar na clínica eu tenho um trabalho por conta dessa militância nessa instituição que eu faço parte e outros trabalhos que eu faço trabalhos coletivos e muitas vezes aquilo que a gente sente quando é nomeado por outra pessoa que se parece comigo que passou por algo parecido é muito comum ouvir a pessoa dizer nossa eu achava que eu estava inventando eu achava que isso que era exagero ou ah eu sempre senti isso mas ouvir você falando me deu uma sensação de nossa eu não estou sozinha valida né valida acolhe facilita uma elaboração porque encontra a palavra para aquilo que é muito presente muito intenso mas eu não consigo organizar então eu vejo nesse período de trabalho com a psicologia esse processo e a população negra tem procurado cada vez mais tanto porque a saúde mental tem sido divulgada na pandemia inclusive mas também porque as relações raciais tem sido denunciadas né o sofrimento e a necessidade de ajuda então tem sido cada vez mais intensa essa procura e é importante a gente precisa desde a primeira infância que tem a ver com o curso que eu fiz em todas as idades a gente precisa cuidar dos afetos é outro tema que a gente fala pouco a gente no movimento negro no movimento de mulheres negras a gente fala bastante das dores das lutas das injustiças e isso é importantíssimo ser colocado mas a gente tem que ter espaço para falar dos afetos de como a gente constrói de como a gente ressignifica do quanto a nossa capacidade de amar tem sido comprometida por a gente viver num país que para nós nos trata como uma situação de guerra nos atinge nos ataca e como é que a gente pode construir afeto relações duradouras tendo os nossos vínculos e a nossa autoestima atacada historicamente por tanto tempo então tem bastante coisa que dá para trabalhar né nesse contexto eu posso é interessante porque você responde a essa pergunta você cria um vínculo né um laço entre a capacidade de amar e a autoestima né falando que realmente um povo que teve a sua autoestima atacada e eu acho que a gente não usa essa esse linguajar para falar do que aconteceu com as pessoas negras no mundo ocidental e realmente foi isso foi tanta violência mas foi essa também a violência né contra a autoestima e como você tem visto a nossa capacidade de amar sendo afetada então isso inclusive a Bell Hooks também né já falava do quanto nós negros nós fomos atacados atacados no no lugar que poderia conhecer o amor que estaria amando então para nós negros amar é um ato de resistência essa foi uma uma inspiração forte para mim na dissertação inclusive o título da dissertação ficou feridas até o coração erguem-se negras guerreiras para falar do quanto a gente é guerreira por falta de opção por necessidade por treinar a força mas também o quanto a gente feridas até o coração erguemos né nos erguemos umas as outras erguemos juntas e aí ela vai dizendo de como a gente nesse estado de guerra fica muito difícil por exemplo acolher uma criança que chega da escola tendo sofrido algum racismo apanhou foi xingada porque a gente sabe que ela vai ter que se preparar para muito mais então às vezes as mães negras ao invés de poder acolher e também porque elas ainda estão precisando elaborar o que elas viveram ou pais negros né negros podem ser muito exigentes com essa criança e dizer olha se você não se defender você vai apanhar é aqui então tem toda essa dureza e tem também o fato de que desde quando nós fomos raptadas trazidas né a população negra a gente não pôde trazer documentos não pôde usar os nossos nomes não pôde continuar praticando as nossas religiões e as nossas escolhas amorosas sexuais elas eram também atacadas que era uma forma de escravizar com mais eficiência tem inclusive alguns livros que vão contando de como mulheres negras lidaram com o sistema de justiça para poder reaver os seus próprios filhos então essa essa busca por ficar com quem a gente escolhe escolhe e por ter agência autonomia sobre o próprio corpo é algo que historicamente ao longo dos séculos foi atacado não é uma coisa simples para nós não é algo é algo que a gente também tem a possibilidade a capacidade inclusive de amar de construir vínculos mas que foi muito atacada né homens negros também eu ouço muitos homens negros que vão falando de afetividade e que falam disso também alguns por exemplo é tendo muita vontade de constituir uma família para de certa forma reparar com os filhos com essa nova configuração aquilo que ele não recebeu que foi a presença do pai né longamente na família ali ó em casa uma relação estável de pai e mãe pai e pai mãe então isso tudo tem que ser um projeto político para mim é o amor preto é um projeto político o amor preto é um projeto político você falando assim fica tão nítido fica tão claro quanto realmente é uma necessidade política e falando agora que você falou deixa eu tentar elaborar minha pergunta você falou de aliás falando de forma mais didática também acho que é isso que eu queria saber falando de forma mais didática o como o como é impactada a população preta mentalmente com esses as falácias do racismo não sei se você consegue entender o quanto era impactada psicologicamente tanto a mulher quanto o homem eu tô perguntando isso porque eu tenho meu pai era alcoólatra ele faleceu super cedo com 42 anos de idade e eu ouvi a sociedade a todo momento falando que era vagabundo era vagabundagem 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 não existia tipo uma pesquisa principalmente tipo há 20 anos atrás 20 anos 10 anos 15 anos atrás não existia esse estudo nem essa como que eu posso dizer essa empatia para com os corpos pretos como existe hoje acho que hoje existe um pouquinho mais mas você como psicólogo queria ouvir de você o como o como se dá o como a gente consegue enxergar o racismo de forma mental na nossa população preta não sei se você consegue entender minha pergunta sim inclusive o alcoolismo é algo muito presente para as pessoas negras mas é importante também que a gente diga que isso foi estrategicamente empurrado para nós então se a gente pegar por exemplo Juliano Moreira que foi um psiquiatra muito importante que a gente mal ouve falar ele trabalhou em 1904 1903 ele assumiu a direção do maior hospital psiquiátrico que a gente tinha na época ele revolucionou a saúde mental no Brasil ele tirou as grades camisas de força fez várias pesquisas publicou vários textos artigos ele era reconhecido internacionalmente um jovem negro que com 13 ou 14 anos que às vezes aparece uma idade às vezes outra nos textos ele entrou na faculdade de medicina na Bahia depois ele vai para o Rio onde ele dirigiu esse hospital e ele já falava que porque tinha toda uma tradição da psiquiatria de dizer que a população negra era degenerada e aí ele vai dizer que não que não é degenerada que aliás todo mundo que estava no Brasil tinha problemas de saúde mental portugueses porque lá não tinha uma tradição de cuidado e porque muitas vezes vinham para cá lá eram presos e para desocupar prisões eram mandados para cá indígenas e pessoas africanas escravizadas com toda a violência que sofriam e em relação a indígenas e africanos o uso do álcool pelos senhores de engenho para poder mais facilmente controlar essas pessoas para ter uma dependência então isso é histórico para além disso a indústria também tanto a farmacêutica quanto a de bebidas que a gente tem essa droga liberada em detrimento de outras que não são e que teria menos dano no Brasil no Brasil é aliás aqui já está diferente e então vai se construindo um contexto em que a gente a gente recebe muita violência essa violência do racismo é naturalizada ela não é invisível ela não é pouca e isso precisa sair de alguma forma às vezes sai para dentro mesmo meio né é incoerente mas assim implode o padrão seria o que tipo depressão poderia ser depressão doenças orgânicas né então fica é dentro de nós é e pode também sair uma forma de uma violência seja de uma criança na escola que agride outras crianças a gente só enxerga a violência quando ela chegou nessa criança e saiu dela quando chegou não quando saiu a gente não enxerga a violência que chegou para essa criança a cada aula que ela não viu seu grupo racial representado ou não positivamente representado a cada festa em que ela não foi escolhida para estar em destaque a cada aula em que a professora tocou outras crianças e não a tocou a cada olhar das outras crianças que acham que o cabelo dela é feio comentário sim comentários agora bom então o racismo vai comprometendo ele é um contexto de violência é um alicerce de violência onde a gente precisa se firmar como é que a gente se firma nesse alicerce pegando fogo mas é importante também a gente dizer que o racismo ele adoece todo mundo sim porque a gente sempre fala do que é prejudicial do que amazela em nós e por isso eu insisto sempre em falar também dos afetos que a gente também produz de potência de resistência e a gente deixa de falar como o racismo tanto foi provocado por pessoas brancas como ele também adoece pessoas brancas um país que é negro e que pretende exterminar a maior parte da sua própria população eu acho que isso é uma doença doente é uma doença autoimune é uma doença voltada para destruir a si mesmo e uma criança que acha que eu sempre fiz esse exemplo uma criança que acha que o seu cabelo porque faz curvas e segura ar é um cabelo ruim é tão prejudicada pelo racismo quanto uma criança que acha que só porque o seu cabelo desce liso e aquece o couro cabeludo ele é normal ele é bom ele é melhor então é tão prejudicial o racismo para quem se prejudica e obviamente muito mais prejudicial mas ele também adoece as pessoas que se privilegiam porque elas não tem uma noção fidedigna da realidade elas se acham superiores só porque elas tem menos melanina elas se acham padrão na psicologia quando eu aprendo o que é normal o que é uma família estruturada não é algo universal é algo imposto como padrão mas é um é um referencial eurocêntrico heteronormativo cis masculino branco de classe média patriarcal patriarcal claro gente olha estamos aprendendo não todo mundo vai e vai quando mais a gente a gente fica aqui falando e ouvindo eu acho vai surgindo ainda mais questões assim que a gente né enquanto você tava respondendo a primeira parte eu tava pensando muito nessa questão do amor preto aí agora com a pergunta da Ruth de veio também também é eu nunca parei para pensar de onde vem essa questão do alcoolismo que eu tenho certeza que afetou família de todo de muita população de todos nós nós já tinha uma noçãozinha eu não sabia de onde vinha eu nunca parei para pensar que isso vem de escravidão né isso vem de controle populacional de uma forma de fazer com que a gente obedeça literalmente né vamos do palos para e que até o Itaí presente até hoje na sociedade né que é continuam usando contra a gente continua colocando a gente já falou de desse sistema que fazem de fast food e aí tem farmácia e aí tem ali a bebida é numa esquina você controla essa população dessa maneira né você faz dinheiro a indústria isso né do remédio a indústria da bebida enfim então é uma máquina quando a gente e aí o terceiro ponto que me veio a cabeça é eu acho que você acabou de descrever exatamente o que a gente chama de estrutural né de racismo estrutural é essa que é a estrutura né de onde é realmente isso onde afeta é com tudo isso eu queria saber se você já conseguiu perceber nesse seu tempo que está aqui é se tem comparações ou diferenças assim como como funciona esse sistema aqui o que é diferente do nosso sistema o que é é igual também ao nosso sistema no Brasil e eu não sei se eu tenho experiência suficiente mas vou me atrever a falar é aqui nos Estados Unidos o racismo ele é mais declarado né e teve uma estratégia de de escravização e de organização da sociedade de separação então tanto a gente vê as pessoas negras mais retintas que elas têm menos misturas né porque isso não foi incentivado quanto mais é aqui em Nova York especialmente as pessoas muito muito lindas assim muito apropriadas da sua estética da estética negra e das várias possibilidades que a gente tem com o cabelo com a roupa é a própria postura corporal de peito aberto né então eu vejo isso reparo quando eu tô no metrô né e aqui é isso né a gente vê uma pessoa muçulmana uma pessoa é um jovem judeu é uma mulher indiana enfim e eu reparei que as pessoas negras não estão em vantagem né financeira etc mas tem é essa essa diversidade de uso e de reinvenções da sua própria estética que acho que no Brasil a gente tem menos isso e no Brasil o racismo ele foi utilizado de outra forma então por exemplo no final do século 19 começo do 20 quando teve abolição o governo brasileiro declarou internacionalmente inclusive no congresso internacional das raças em 1911 que o Brasil tinha um grande problema porque tinha muita população negra até hoje nós somos o segundo país no planeta com número de negros né só a Nigéria tem mais negros que nós e a estratégia que foi utilizada para mudar esse panorama que entendiam que era um panorama prejudicial foi importar brancos literalmente então incentivar a imigração de italianos etc pagando passagem então as cotas no Brasil elas começam terreno importante a passagem sim eu gosto eu gosto de dizer que as primeiras cotas do Brasil são as capitanias hereditárias quando dividiram o país em faixas e deram para os seus patrícios depois tem essas cotas da imigração para pessoas brancas não era quais que não podia vir africanos imigrantes depois tem cotas nos cursos de agronomia para fazendeiros e filhos de fazendeiros tudo isso vai com o objetivo é uma estratégia né de governo de estado para embranquecer e para poder para além de trazer pessoas brancas foi disseminado na literatura e etc que nós éramos um povo dócil um povo é amável até hoje a gente tem isso né de que o brasileiro recebe bem acolhedor acolhedor é mas que na verdade era um incentivo à miscigenação e então no Brasil tanto é disfarçado o racismo mais ou menos disfarçado ele é escancarado mas ele é naturalizado e aí tem essa imagem de que a mulher negra né um símbolo sexual também incentiva o que a mulher mulher negra seja objeto sexual que também vai dificultar vivenciar o afeto né voltando naquele outro assunto e aí essa mistura ela dá um outro uma outra um outro caráter para o racismo no Brasil porque nós convivemos mais misturados ao mesmo tempo que o racismo é tão presente quanto e ele usa de outras estratégias a gente tem muitas relações de amor vinculadas a relações de ódio por exemplo né então vejo essas diferenças e que no Brasil a gente tem agora muitas pessoas jovens né como vocês assim ou mais jovens fazendo um um movimento de empoderamento de né um movimento estético mas eu acho que ainda falta um tempo para a gente de verdade internalizar né e ter uma uma emancipação efetiva que passa por educação que passa por conhecimento da história que passa por elaboração psíquica dos traumas mas é um processo que graças ao movimento negro que historicamente né vem fazendo tudo isso já caminhamos bastante mas ainda vejo alguns pontos para caminhar algumas coisas que eu acho que também são bem interessantes no Brasil outras dificuldades a gente teve aqui George Floyd e o país parou lá a gente tem vários George Floyd né várias se fosse parar todo dia além de não poder parar todo dia a polícia não reage da mesma forma que reage aqui é verdade então não é a mesma coisa fazer uma manifestação no Brasil né meu pai tava apavorado que eu tava nas ruas pai fui pras ruas ele meu Deus é louco então é diferente explicar que não é o mesmo jeito e acho que quando você fala quando você fala de conhecer a sua história um pouco disso também né principalmente a população preta falar sobre mim um pouquinho rapidinho novamente porque demorou para entender que o que meu pai passava era tipo era uma ferramenta do racismo em relação ao alcoolismo ou então até minha mãe também que ia para a igreja e ficava obrigando os filhos a irem para a igreja demorou para entender todo esse processo porque eles buscavam uma terapia ali né tipo vou amenizar as minhas dores e foi necessário conhecer um pouco a minha história conhecer sabe conhecer um pouco a minha fazer essa psicanálise não sei como eu chamaria fazer um pouco disso para perdoá-los também e para me perdoar também e eu acho que é isso que é necessário na população preta é você conhecer um pouquinho da sua história ver que tipo não é só porque é vagabundo não é porque é chato não tipo tem muita coisa ali envolvida tem muita coisa por trás que faz eles buscarem essas terapias de forma desesperada aí mas agora também faz aproveitando já fazendo uma pergunta você comentou que a maioria das pessoas que a maioria das pessoas agora que estão te buscando são mulheres pretas aí a pergunta é o que difere a mulher preta quando tipo aquecer que é o racismo mas assim de forma didática também o que difere a mulher preta quando te procura da mulher branca quando te procura eu acho que difere o motivo que me busca porque muitas pessoas chegam dizendo olha eu vim porque as outras psicólogas por onde eu passei ou às vezes nem chegaram aí mas muitas passaram quando a pessoa se sente à vontade para falar de todos os assuntos mas quando fala do racismo ou ela sente que a psicóloga acha que ela está sendo exagerada ou acha que ela precisa se fortalecer então ela vai lidar melhor com tudo isso ou a psicóloga até entende que existe o racismo mas não estuda não se aprofunda e aí a pessoa que é paciente tem que ficar dando aula pagar para dar aula para psicóloga então elas não querem muitas vezes vem por isso eu já recebi também mulher branca que veio porque é feminista e queria alguém que tivesse uma leitura dessas dessas opressões todas inclusive né do sexismo mas eu sempre digo também para as pessoas que eu entendo que elas me buscam por eu ser negra mas eu não me coloco como alguém que vai entender melhor por ser negra porque é diferente o que eu vivi que você viveu que eles viveu né então não tem é porque se fosse assim uma mulher que é mãe de meia idade ela teria que fazer terapia com alguém mais próxima o problema não é assim não é que seja uma necessidade ser uma psicóloga negra o problema é que as outras psicólogas não estão considerando a importância do racismo para entender qualquer pessoa no Brasil eu também vou pensar sobre o racismo com uma pessoa branca que está na minha clínica porque ela também tem que pensar sobre seus privilégios de gênero esse tipo de raciocínio porque se eu estou no Brasil eu vou atender uma criança eu preciso entender quais são os desenhos que estão passando como está a infância no Brasil se eu vou atender uma mulher eu preciso pensar como são as relações de gênero quais são as questões que é o contexto sócio histórico no qual ela vive e uma pessoa negra da mesma forma mas é vantajoso para as pessoas no Brasil inclusive da psicologia que não tratem de algumas questões porque e as psicólogas estou falando as porque a maioria somos mulheres precisam pensar inclusive quem são elas atendendo sendo branca por exemplo sendo negra como é ouvir uma pessoa que está ali diante de mim tendo essa cor e esse lugar social a gente pensa sobre isso a gente aprende a pensar se eu estou ouvindo como está a minha escuta nossa tem uma pessoa que quando ela fala determinado assunto me incomoda ou ah não estou bem para atender essa semana não vou atender a gente sempre olha como bate em nós aquilo que está vindo a questão racial é outra questão não precisa de uma psicologia para pretos não precisa de uma de um código de doenças para o que preto tem precisa que a gente considere o racismo entenda como ele funciona e aí todas as teorias e as técnicas vão passar por essa compreensão entender essa dinâmica e utilizar no trabalho vou provocá-la será que não precisa ser codificado o que o nosso quadro será que não tem várias consistências em vários países das mesmas doenças que nos afligem para colocar o nome e então a gente nomear e tratar disso mesma coisa para os brancos será ou isso é muito radical sei lá tem algumas tem algumas questões comuns mas a gente não a gente que eu digo assim psicólogas negras de modo geral a gente não não encontrou uma doença específica e é perigoso inclusive a gente né de repente acharem encontrarem um termo e quererem enquadrar os negros com esse termo porque para associar uma doença a nós né não precisa muito eu tenho medo disso porque é exatamente a minha esperança é que seria ruim vou falar aqui ó tá aqui ó os dois povos é ruim tá aqui é deles e aí a gente fica com um problema mas tem isso que você está falando tem mas não tem um quadro específico mas por exemplo a grada quilomba ela fala de que pessoas brancas elas podem ter é um primeiro momento diante da situação do racismo de toda a discussão racial um primeiro momento de negação depois um momento de culpa depois de reconhecimento reparação a gente vai falando a Cida Bento fala sobre os pactos narcísticos da branquitude ou seja falando de forma didática como pessoas brancas muitas vezes até sem intenção elas se elas se combinam elas se ajudam para manter os os privilégios e manter essa imagem narcísica essa imagem né que é pintada como muito bela muito superior muito inteligente então isso tudo a gente fala como funciona muitas vezes a gente tem referenciais diferentes se eu vou atender como eu estava dizendo se eu vou atender uma criança eu preciso oferecer brinquedos eu preciso saber o que está acontecendo na TV no mundo entender dos jogos se eu vou atender uma pessoa negra eu posso ter outros referenciais para escutar eu não preciso ter só a mitologia grega que muitas vezes a gente usa na psicologia como complexo de édipo eu posso ter também as referências Banto as referências Yorubá mas isso é meu medo sabe por exemplo as três aqui a gente faz terapia e eu não sei se as terapeutas são brasileiras mas eu fiz questão de encontrar uma mulher preta brasileira porque não só porque eu acho que ela ela passou pelas mesmas coisas que eu é pela imagem e semelhança mesmo eu me sinto muito mais confortável de falar com uma mulher preta do que com uma mulher branca sobre o que estiver passando na minha vida mas eu acho que para além disso não é só a questão de conforto mas é que é a certeza de que se eu for falar com uma mulher branca brasileira sobre qualquer que seja e agora ainda tem ainda a questão de eu ser imigrante e aí eu falar com uma mulher branca brasileira psicóloga e eu vou generalizar mesmo é total generalização mas imediatamente na minha mente é se ela é mulher branca brasileira psicóloga ou psicoterapeuta ela já deve ter viajado e a experiência dela deve ir para fora do Brasil provavelmente ela está em uma posição que é possível ela tem dinheiro para fazer isso e a experiência dela de vida não tem nada a ver com a minha e até a experiência dela como imigrante também não vai ter nada a ver com a minha e se eu falar alguma coisa aí vai a impressão que eu tenho é que ela vai virar para mim vai falar você está de mimimi e aí eu acho que e assim e é esse o meu medo de sabe de não de falar assim ah não não precisa mas ao mesmo tempo eu acho que eles não nos entendem e aí e não passam pelas mesmas coisas talvez entendam mas não vão conseguir me dar tranquilidade ou me ajudar nos processos de cura que eu preciso então não sei eu acho que a minha provocação para você é essa na verdade assim não precisamos mesmo assim de sabe de ter esse cuidado de tentar procurar é nossa imagem e semelhança então é comum procurarem vocês podem né se é assim que você se sente segura pode ser assim como tem pessoas que preferem homens preferem mulheres preferem mais velhos preferem mais jovens é aquilo que te faz se sentir segura você precisa na terapia estar totalmente à vontade para dizer qualquer coisa né diante de você mesmo em primeiro lugar né e mas o que eu digo é que a minha experiência mesmo que seja parecida com a sua não é isso que eu vou usar para te entender ou para para auxiliar que você se entenda né eu preciso procurar inclusive deixar a minha experiência de lado porque eu preciso pensar a partir dos seus referenciais né então é pode ser importante pode ajudar mas não é uma exigência para que dê certo o que mais faz as pessoas é procurarem psicólogas negras não é porque é necessário que ela tenha a mesma experiência mas porque as psicólogas brancas insistem em não ouvir essa parte da conversa e é isso o meu medo é tipo não pulamos essa parte mesmo e eu acredito que também desculpa de coisar mas acredito que isso vem muito de educação também né se a gente pensar na nossa própria educação não estou nem falando de formações mas a nossa educação base a gente aprende uma história que não é a nossa e eles aprendem uma história que é contada da forma que eles bem querem que pareça ser melhor para eles então assim se contar já pensando na educação base antes de chegar na formação depois sistema educacional também faz o mesmo processo eu não vejo como uma pessoa com o mínimo de consciência racial não vai me atender tem muitas psicólogas brancas brancos brancos que fazem um ótimo trabalho que são parceiros aliás a gente não faz a luta sem parceria sem aliança a Isa estava falando sobre isso hoje e aí como que faço para conseguir aliado e parceiro nessa área é uma coisa difícil porque a gente está lidando com emoções arquétipos coisas que a gente nem tem controle às vezes porque que a gente pensa dessa forma e nos momentos em que a gente consegue enxergar através das nossas ações nosso comportamento o que a gente acredita aí já é tarde demais então até quando a gente estava falando que você viria hoje e tal e aí a Isa trouxe uma não vou lembrar a pergunta exata mas é no sentido da importância dos aliados então assim qual você lembra a pergunta exata que você tinha feito? foi referente às barreiras que existem quando alguém começa a criar uma consciência racial e essa pessoa é branca e começa a aprender e com certeza tem uma coisa de querer se defender não, mas eu não sou eu tenho um amigo preto tem, não, não e o que tem de errado nisso? sabe? e eu já ouvi americanas falando a respeito psicólogas americanas falando a respeito mas como está sendo no Brasil a sua experiência você está vendo a sua experiência tem alguma sugestão para as nossas seguidoras brancas que querem se desconstruir cada vez mais? sim eu tenho acompanhado bastante trabalho também bastante com pessoas brancas eu acredito que é com a aliança que a gente faz essa luta até porque não é um problema nosso a gente está ajudando a resolver e eu vejo assim eu por mim essa pergunta tirou de mim é deles sim mas assim como quando a gente tem que conversar com os homens sobre o machismo e eu acho que faz parte do processo todo mundo ir se dando conta do seu lugar o que eu observo tem essas fases que eu falei que a Grada Quilombra descreve da negação não por exemplo pesquisas que são feitas no Brasil que perguntam o Brasil é um país racista? sim noventa e tanto por cento segunda pergunta você é racista? não noventa e tanto por cento então tem isso essa negação tem a negação inclusive porque para entender a partir do momento que as pessoas brancas ou os homens ou os ricos ou as pessoas do sudeste ou enfim todo mundo que tem privilégio no Brasil se dá conta de que existe o seu privilégio ela precisa inclusive assumir que aquilo que ela construiu não foi só seu esforço seu mérito então é difícil quebrar um pouco dessa vaidade muitas vezes o que acontece também são pessoas que elas ficam melindradas elas ficam a gente quase tem que consolar a pessoa branca porque ela descobriu eu já passei por isso com certeza porque ela descobriu todos os privilégios todas as injustiças tudo que a família dela historicamente fez e aí ela fica sofrendo e a gente precisa dizer olha realmente deve ser difícil mas está mais difícil aqui então espero preciso que você que você se dê conta que você você que lute nossa eu pensei que ela ia falar uma coisa assim é que lute aquela ação acho que já passamos todos nós já passamos por essa situação de virar para eles e falar vocês que lutem e é muito comum quando a gente começa a falar de racismo numa oficina faço muitas oficinas com pessoas de diferentes cores raças etnias as pessoas brancas primeiro dizerem nossa realmente é muito difícil eu tenho um parente eu tenho um sogro eu tenho um vizinho tatar avô do meu então é sempre para ser legal ou às vezes até pedindo assim passei por isso aqui inclusive quando eu estava lá em Harvard uma pessoa branca dizendo olha deixa eu te dizer porque eu acho que eu não fiz nada errado tinha uma festa fantasia a gente podia se fantasiar do que a gente mais queria ser e eu queria eu me fantasiei de mulata porque o meu sonho era ser mulata então isso tem a ver com uma pessoa que quer um selo de que olha me ajuda a provar como eu não sou racista sim né e aí vamos rever os seus termos começa por aí depois a gente pensa no resto eu por exemplo eu não falei muito pra ela estava no coquetel não dá eu falei eu estou de folga é lógico que eu vou ficar ensinando né doutrinando faz sentido e deixa eu fazer uma pergunta é uma pergunta bem assim fora do contexto porque você é especialista em psicanálise e você também faz um estudo meio social e racial aí como que se difere como que se junta como que se une a psicanálise porque não é muito individual a psicanálise da psicologia africana ancestral aí isso que eu vou te perguntar porque africana ancestral é muito no coletivo já a psicanálise é muito no individual você é psicóloga social então confusão que anda esses dois meio confusão tá então eu uso a psicologia social e também a psicologia clínica elas são duas vias diferentes que eu vou pelas duas eu tenho muita dificuldade de ficar num caminho estreito de ficar num caminho linear o que faz mais sentido pra mim são as curvas as rodas as elipses e por aí vai então eu comecei minha trajetória como psicóloga clínica e aí eu fui estudar mais sobre as pessoas e a relação delas com grupos pequenos famílias mas aí no mestrado e doutorado eu fui pra psicologia social e aí na psicologia social não necessariamente psicologia africana que seria uma vertente mas a psicologia social é o campo da psicologia que estuda os fenômenos sociais que estuda as relações nos grupos maiores eu acho muito bacana poder complementar uma coisa com a outra então a psicologia clínica me ajuda a entender em profundidade as pessoas e até onde elas se relacionam com outras pessoas mas é impossível entender efetivamente ou suficientemente as pessoas se eu não entendo o contexto é por isso que eu penso e vice-versa eu também preciso entender como funciona uma pessoa pra entender que numa situação coletiva tem aquilo que a gente afirma de forma generalizada sobre o sujeito sobre os grupos mas você apesar de ser uma mulher ser negra ser de idade trinta e trinta e poucos claro claro idade chique jovem quase sempre vinte e uma garota mas tem especificidades então é importante também eu não ficar o tempo todo olhando pra você enxergando carimbos olhando só o coletivo então é assim que eu vou vinculando assim como eu sou militante também vinculo eu também uso minha experiência de mãe a minha tese ela é uma tese de uma mãe de uma mulher de uma negra de uma psicóloga clínica de uma psicóloga social e de uma pessoa que gosta de dançar que gosta de música gosto muito de música toco violão então eu acho que a gente separa principalmente no ocidente eu gosto muito da filosofia oriental gosto muito também tanto da africana mas também da chinesa eu acho que o ocidente tem a necessidade de dividir a necessidade de deixar linear a necessidade de separar mas a gente é complexo e acho que quanto mais eu puder acessar diferentes conhecimentos diferentes explicações ou diferentes boas questões que eu prefiro do que explicação mais vai me ajudar a ser uma pessoa atenta aos outros eu vou poder saber pelo menos onde eu posso buscar alguma informação para aquilo que eu estou querendo entender ah, isso eu posso buscar aqui eu posso perguntar para tal pessoa eu gosto muito de conversar com pessoas idosas acho que isso também ajuda sim também adoro adoro um vovôzinho uma vovôzinha bater um papo é muito importante sim posso mudar só um pouquinho porque você falou de falou sobre gostar das técnicas orientais e aí eu pensei pensando em ocidente gerente mas aí eu lembrei de uma conversa que a gente teve sobre acupuntura e sobre eu queria que você relembrasse um pouco falasse um pouco sobre isso porque a gente está aqui falando de processo de cura e aí me vê acupuntura que é inclusive o que eu uso também é um processo mas é que eu achei não, conta conta porque eu achei super interessante é uma informação que realmente não está assim disponível mas acupuntura é preta gente também também foi apropriada por nós aliás mas aqui nos Estados Unidos teve um fato que eu soube há pouco tempo aliás muito pouca gente sabe que eu fiz uma especialização em acupuntura porque eu não divulgo tem algumas coisas que eu vou contando aos poucos então mas eu me aproximei da acupuntura porque eu me interessei muito pela filosofia chinesa e aí eu comecei a querer estudar também é uma teoria uma filosofia que casa muito bem com a teoria da psicologia que eu uso que é a Jung que usa bastante também de filosofia oriental aí eu fiz a especialização achei quando eu morava em Londrina uma moça chinesa que mal falava português a gente começou a trocar ela me ensinava chinês eu ensinava português para ela fiz o curso de acupuntura e aí há pouco tempo eu fui convidada para discutir um filme e esse filme era um documentário que mostrava como as Panteras Negras aqui nos Estados Unidos aqui em Nova Iorque se não me engano utilizaram a acupuntura como uma técnica naquele período em que muitas pessoas negras tinham dependência de heroína que também acho que é uma estratégia de dominação do grupo negro entre outros a acupuntura sempre teve um efeito muito eficiente e os Panteras Negras passaram a utilizar a acupuntura ocuparam um hospital e foram atendendo as pessoas nesse hospital tem as imagens nesse documentário e isso incomodou porque uma saúde pública uma saúde que possa libertar as pessoas negras das suas amarras e torná-las mais propensas à felicidade ao afeto à liberdade à emancipação é algo que incomoda o governo então teve uma perseguição e isso foi eu acho que acabou sendo extinguido mas aqui eu encontrei pessoas negras que praticam acupuntura estou bem curiosa para trocar mais inclusive já soube que também utilizam aqui uma técnica que depois eu fiz um curso que ao invés de usar agulha usa o diapasão e aí em vez do estímulo físico é o estímulo pela vibração sonora então são outras formas também e eu acho muito interessante a acupuntura porque para além da técnica em si do tratamento é a forma de entender o ser humano e é muito próximo aí sim fazendo todas as minhas viagens para você ver como eu circulo a forma de compreender porque eu vou olhar uma pessoa eu não vou pensar só que sintomas você tem eu vou perguntar como você dorme em que horário são seus sintomas como é que você a gente chega a perguntar se o cocô afunda ou boia sente a pulsação olha a língua começa a prestar atenção o que isso quer dizer a gente precisa estar atenta eu falei outro dia para a Elis se ela está atenta ao ciclo menstrual em conjugação com o ciclo lunar faz diferença qual é a lua que está acontecendo agora em que lua eu menstruei por que faz diferença agora porque tanto a terra quanto nós somos feitos de a grande maioria da nossa da nossa substância é a água se a lua interfere no quanto a maré vai e volta se ela interfere nas estações do ano interfere não ela a gente tem ciclos quaternários ciclos de de funcionamento que funcionam ciclo de de ciclo de experiências que funcionam em múltiplos de quatro as estações do ano as horas do dia o ciclo menstrual a lua o ciclo lunar e aí dependendo e cada momento do dia a gente não tem na madrugada o orvalho o broto começando a sair na manhã ele abrindo mais na tarde ele começando a murchar e a noite então isso tudo também acontece com a gente quando a gente está na TPM a gente precisa recolher então eu acho que é bem bacana por isso que eu digo poder ouvir uma mulher que está na minha clínica mas também poder pensar em que fase do ciclo menstrual ela está qual é a lua que a gente está qual é o momento de vida qual é o grupo racial qual é a orientação afetiva sexual qual é a identidade expressão de gênero tudo isso precisa ser pensado signo signo uma pastral isso eu ainda não conheço quase nada te desafio te desafio é muito bom mas essa questão da lua do ciclo lunar realmente não tinha quando a Clélia me perguntou eu não tinha menor conhecimento aí eu dei um googlezinho assim e entendi muito que eu tenho cólica terríveis e e aí tipo esse mês não tive cólica mas eu tive uma TPM surreal e aí tem tudo a ver com a lua porque a lua estava crescente né e aí não minguante agora e aí é minguante? sei lá eu senti uma relação que tipo porque quando a lua está cheia aí tem relação com a minha cólica com o meu humor com a minha atitude com um monte de coisa porque influencia em todo o sistema de água do meu corpo até no fluxo também no fluxo exato influencia em tudo a gente foi ensinada a a se distrair da natureza né aliás a lua está linda não sei se vocês viram hoje está linda a gente não olha a lua a gente desaprendeu a eu ia falar agora com esse tanto de prédio que tem aqui dá o que fazer para ver a lua porque no final do doutorado aliás assim deixa eu voltar um pouquinho já chego aí quando eu vim para a universidade do Texas em Austin foi uma experiência muito boa de aprender várias coisas no departamento negro foi bem legal com meu filho a gente veio para Nova York também foi uma experiência incrível inclusive quando eu assisti o Pantera Negra eu lembrei muito da minha experiência aqui porque eu também me senti muito mal no museu pagando para os ladrões para eu poder ver a arte do meu povo e então teve toda essa experiência rica né de morar aqui mas no final faltava alguma coisa na minha tese tinha alguma coisa que eu precisava encontrar ainda e eu vim até aqui para descobrir que o que estava faltando estava lá né que é um são dois conceitos que eu utilizo um é a interseccionalidade que é muito presente no feminismo negro aqui e lá no Brasil e o outro é o bem viver que é um conceito ameríndio usado também por povos nativos na Méfrica Aladina e no movimento de mulheres negras a gente utilizou na marcha nacional de mulheres negras de 2015 eu estava lá marchando e aí o bem viver casa também com essa forma oriental de ver a saúde porque não tem como ter a saúde de uma pessoa desvinculada da saúde do seu grupo racial do entorno onde ela vive não tem como dizer que uma pessoa é saudável se ela é saudável aos custos da exploração de outras pessoas do esgotamento dos recursos naturais da opressão de outros grupos ela pode ter bem estar mas bem viver é uma outra lógica é um horizonte ético-político ou seja é uma inspiração de posicionamento diante do mundo e aí eu cheguei a uma noção de saúde que eu gosto muito modéstia à parte que é a saúde é uma a integração harmoniosa na encruzilhada entre recursos e demandas sendo que tanto recursos quanto demandas tem diferentes dimensões a dimensão pessoal onde entra os aspectos orgânicos psíquicos energéticos mas também a dimensão coletiva a dimensão social a dimensão ecológica e a dimensão cósmica e para mim a saúde é isso eu posso até escolher estudar uma parte e tratar de uma parte mas se eu não entendo o ser humano dentro de um de um ecossistema e que tudo isso interfere como é que a gente está aqui agora como está o ar como está todo esse aoê que a natureza demonstrando eu gosto muito também das indígenas a Geni Nunes Célia Chacriabá que vão falando sobre como a monocultura dos afetos a monocultura do plantio isso estraga o solo todos os tipos de solo da ligação nossa com a terra do quanto nosso corpo é um território qual é a ligação que a gente tem com o território nós mulheres negras diaspóricas qual é o território qual é o nosso território de origem os nossos porque o Brasil é o território de origem mas antes desse tinha outro de onde fomos raptadas tudo isso precisa estar pairando para pensar um cuidado para pensar um cuidado de uma pessoa no Brasil para mim tudo isso é bem importante você já foi para algum país África? eu fui para Moçambique foi outra experiência bem legal fui para um congresso de psicologia fui representando uma articulação nacional de psicólogos negros foi legal porque eu fiquei em Maputo que é a capital e aí eu tinha um amigo lá que eu tinha conhecido no Brasil e fiquei mais dias depois do congresso ele falou olha você pode escolher você quer passear numa praia aqui você quer ir num safário você quer para o interior eu falei nossa para o interior com certeza com certeza e a gente andou 500 quilômetros para o interior uau andou não desculpa a gente a gente foi o Isa não vem não que você também é do interior não vem não a gente ela andou não nem tanto e isso você também é do interior tem tempo de sermos mas a gente a gente pegou um micro ônibus foi uma experiência interessante a cada parada as pessoas vinham vender coisas na janela quem sentava e quem ficava em pé dentro do micro ônibus então eu vi uma senhora idosa ficando em pé para um homem sentar conhecer outro oceano foi uma experiência bem boa e também as suas contradições a gente fica aqui idealizando a África porque em África mas é uma África mítica muitas vezes lá tem um monte de igreja culpa nossa inclusive culpa dos brasileiros que quando finalmente fazem um retorno por meio do governo para o território africano foi levar a Vale do Rio Doce foi levar a novela foi levar a Igreja Universal então tudo isso eu vi aos montes lá o futuro acidente está bem forte lá no final porque também ficou organizado não adianta e como fica o seu psicológico tudo isso quando você foi para Moçambique como que seu corpo reagiu a tudo isso também como fica você nesse meio você processa tudo isso saber tudo isso foi intenso eu vivi algumas experiências intensas inclusive intensa acho que espiritualmente lá não só lá também em Ouro Preto já vivi aqui aqui ele estava comigo eu tive uma experiência epifânica digamos assim no meio da rua mas foi muito bom porque eu cheguei nessa coisa meu Deus África e agora e eu lembro que eu marquei para fazer dreads lá e várias mulheres tentaram me convencer de não fazer não a gente faz porque a gente não tem o cabelo como o seu porque meu cabelo é cacheado então tem tudo isso um país que estava muito tempo com o governo ficou muito tempo com o governo só um país que teve independência em 75 quando eu nasci a gente fala de independência do Brasil algo muito longe e lá muito recente na universidade então foi 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 muita felicidade conhecer um território africano eu passei pela África do Sul mas só pelo pelo aeroporto e depois em Moçambique que eu realmente conheci muita coisa que eu via e falava nossa é daqui tem algo daqui também o jeito de de conversar que é muito diferente aqui dos Estados Unidos quando eu morei no Texas é outra forma de olhar é outra forma eu falo que eles que eles dão que eles seguram dão aperto de mão de Lego aquela coisa assim que não toca não aperta é verdade é verdade né eles tem tem mal é também é é timidez perto de você sim eu estava em Austin e a gente encontrava outros brasileiros a primeira coisa que a gente fazia era abraçar ai me dá um abraço saudade mas tudo bem também não acho que seja melhor ou pior mas eu gosto muito porque é onde eu cresci eu gosto muito de abraço de beijo de dizer eu te amo de ouvir eu te amo mas é a nossa forma de estar no mundo né e também volta no que a gente está falando no começo né da importância do afeto não só falar mas praticar né não só falar mas praticar eu acho que isso aqui pra gente pelo menos pra mim é uma super questão assim eu sempre falo dessa da falta que me faz abraçar beijar e tal sabe a gente junto reunidos todo mundo corpo suado se amando essa coisa né que a gente faz o Brasil essa agregação aglomeração não tem a gente não tem mas não tem a gente encontra mas não é a mesma não é a mesma coisa mesmo no meio de grupo de brasileiro né e aí até pensando nisso é sem aqui a gente não está tentando fazer consulta mas está sendo mas assim o quanto isso o quanto isso pode afetar a gente também estando aqui né completamente fora da caixinha Brasil assim né mesmo estando presente em grupos brasileiros mas a gente essa mudança drástica né tem tudo tem tudo tudo é um novo mundo mas quão prejudicial isso pode ser para nós imigrantes para nós pessoas mulheres pretas imigrantes que somos acostumadas a afeto de uma forma né querendo ou não a outra a gente é acostumado a afeto no Brasil a gente tem um afeto mas a gente não fala dele talvez eu acho que seja mais ou menos isso né eu acho que faz muita falta mesmo o toque literalmente né ser tocada faz falta a gente viu na pandemia né as pessoas que moram moram sozinhas foram muito afetadas por essa afetadas pela falta de afeto né de toque e o que eu senti na minha experiência né de morar fora é que não é só na experiência de morar fora mas eu acho que morando fora isso também faz muito sentido a importância das redes né é diferente a gente poder estar com alguém que você olha e você reconhece a forma que aquela pessoa se movimenta aquela língua você reconhece os códigos né aqui eu fico às vezes pensando né tipo eu sei que muitas vezes as pessoas não gostam que faz isso né então é tão natural pra gente né obrigada valeu é então tem muitos códigos e isso vai deixando a gente podada vai deixando a gente né deixa de ser natural o jeito que você o que você tá vendo na rua deixa de ser familiar eu sinto isso eu sinto que minha mãe falou isso uma vez eu fiz uma graça uma vez de pular na cama e mandar um vídeo pra minha mãe e minha mãe falou assim nossa você ainda sabe sorrir falei creme não porque eu era uma palhacinha quando eu antes de vir pra cá e depois eu acho que não sei se é Estados Unidos mas eu me deixei formar uma tipo é uma camada protetora assim então como você fica nesse meio de eu não sei o código eu não sei o que tá rolando eu não sei o que é o que não é as pessoas sorrirem menos nesse país exato você percebe às vezes um brasileiro pelo sorriso é é verdade eu sinto que é um sorriso desculpa eu sinto é engraçado pra mim porque às vezes eu vejo pessoas sorrindo dá a impressão que elas estão fingindo porque é uma coisa é verdade é verdade e eu falo nossa mas é real é o jeito deles sorrirem mesmo né mas eu acho que a falta de poder relaxar totalmente é algo que que vai acumulando pra nós um estado de certo alerta a gente precisa alternar entre alerta e relaxamento pra pessoas negras isso já é complicado porque a gente tá sempre né com ou com medo de um ataque e às vezes eu ouço na clínica por exemplo homens negros que às vezes não pegam o elevador né dá um jeito de atrasar e não pegar aquele elevador ou atravessa a rua porque lá na frente vai dar de cara com uma mulher porque eles não querem passar pela situação de elas terem medo deles então isso também é alerta tanto porque eu posso receber um ataque quanto porque eu posso ser confundido com alguém que vai atacar ou porque eu posso eu lembro de estar lá em Austin pegar um Uber e a pessoa me perguntar mais de uma vez ah o que você veio fazer ah eu quero casar mulheres eu sei que no Brasil começa a falar comigo nesse tom né me entendendo como uma mulata que é esse termo pejorativo essa forma que muitas vezes nos conhecem fora e eu precisar afirmar reafirmar ou às vezes só deixar pra lá né mas dizer bom eu não sei eu vim estudar eu tô fazendo doutorado então é uma necessidade de afirmação de constatação da possibilidade de segurança de ficar o tempo todo tendo que ler como é que a gente tá sendo lida né isso tudo é difícil e num país em que os códigos são outros né em que nem tudo vocês já falam bem o inglês né eu também fico tensa as vezes quando eu não sei o que estão falando do meu lado né em Austin teve marcha da Kuklus Klan enquanto eu tava lá então é um território difícil teve marcha tem então não ouvir o que estão falando no ônibus do meu lado me deixava tensa com o meu filho também né então mas acho que aqui né tem isso de vocês estarem longe da comida longe a fruta tem outro sabor o abraço é de outro jeito andar na rua tem outro cheiro tem outro cheiro né e tem mesmo a gente tá em outro hemisfério então abre a torneira pro outro lado é acende a luz pro outro lado gente eu nunca tinha prestado atenção quer dizer eu nunca pensei nisso é verdade a torneira é o contrário a porta tudo tudo puxa a porta é puxa puxa empurre lá é tão frustrante e fazendo uma pergunta assim também pra população preta porque a psicologia ainda psicologia terapia psicanálise é tudo um tabu e também é um tabu não só tipo mental como também social né porque é caro principalmente a população preta brasileira e pobre aí você como psicanalista como doutora como doutora você como doutora o que você aconselha a população a procurar sabe quais são as outras ou então fazer ou então de repente algum grupo que tenha de apoio para a população preta o ponto inicial vulnerável no Brasil o ponto inicial né hoje seria o ponto inicial então a gente tem hoje no Brasil alguns grupos de psicólogos negros que se voltam para atender a população que tem menos condição não só mas também então tem alguns grupos que se dispõem a ONG que eu faço parte também a gente recebe muito pedido como é uma ONG as pessoas imaginam que a gente tem lá um serviço de psicologia a gente não tem o que tem as pessoas que integram a ONG a gente tem nossas clínicas e na minha clínica por exemplo eu tenho diferentes valores né porque vai vou acompanhando também as possibilidades das pessoas de um tempo para cá eu comecei a limitar o valor mínimo porque eu também queria saber como era ganhar mais nem todo mundo que é negro assim não é também uma regra de que negros não podem pagar e precisa ser uma regra também aliás tem que deixar de ser uma regra que psicólogos negros também só vão atender pessoas negras ou só vão atender pessoas que podem pagar pouco porque também eu preciso investir eu posso querer também pagar outras coisas e tem isso que eu fui acumulando de experiência de estudo de trabalho então eu sempre procuro experienciar como poder ter oferecer um valor mais baixo mas também atendo com valores mais altos porque aí tanto me ajuda e eu tenho essa experiência de receber mais quanto me ajuda a custear o que eu preciso pagar tudo que eu preciso custear para que quem pode pagar menos possa pagar menos então tem os diferentes valores mas tem algumas instituições no Brasil que tem trabalhos voltados para a população negra tem tido cada vez mais a gente tem também a própria articulação nacional de psicólogas negras e negros que está montando um mapeamento para poder soltar de onde estão as psicólogas negras psicólogas negras mas tem nas universidades muitas vezes tem clínica escola que atendem a preços reduzidos então tem várias possibilidades muitas vezes e é isso se a pessoa não fica comigo por conta do valor eu também ofereço ajuda para a pessoa encontrar alguém um lugar onde ela possa ser acolhida porque também é ruim você ficar indo de uma psicóloga para outra sem conseguir o atendimento a pessoa pode desistir então tem atendimentos em grupo também eu acho bem importante que as pessoas façam terapia todo mundo todo mundo a gente precisa disso a gente precisa falar mais sobre as dores sobre as dificuldades sobre os afetos o afeto é um tabu a sexualidade a gente quando fala outra pauta que a gente não tem nas nossas reuniões de movimento negro por exemplo que quase não tem é sobre sexualidade sobre como a gente pode gozar das coisas gozar em todos os sentidos no sexual mas também gozar daquilo que a gente consegue às vezes a gente consegue até coisas legais e a gente fica ai não mas não é nada ai não sei se eu mereço ai vão achar que eu mudei vão achar que eu fiquei arrogante e a gente está muito longe de ser arrogante porque a gente geralmente fica muito mais para a humildade a gente exagera para a humildade não para a arrogância e ai de novo eu acho que é muito importante em tudo isso que a gente está falando as redes eu não estou aqui sozinha eu não estou aqui só porque eu coordeno esse projeto e fui convidada eu estou aqui porque a Dani Gomes já me indicou várias vezes várias coisas que me ajudou inclusive me apresentou a Elis por sinal Dani vem para Nova York a gente está te esperando ai a Dani super agora para usar bem meu sotaque super orna com Nova York eu também acho sempre achei nunca entendi nunca entendi o universo porque foi mandar a Dani para tão longe da gente então todas as coisas que eu fiz eu consigo mapear quem são as pessoas que me ajudaram eu sou mãe solo em São Paulo com meu filho e só porque tem outras mães tem outras mulheres homens que me ajudaram minha família me ajuda muito e todas essas experiências internacionais a minha tese ela foi minha dissertação e minha tese foi construída coletivamente inclusive na minha tese eu fiz uma eu fiz questão de evidenciar outras mulheres negras que me ensinaram muito porque também era uma forma de eu registrar porque muitas vezes a gente desenvolve tecnologia sabedoria ai nos perguntam sobre isso vão lá e registram com os nomes deles então eu achei importante colocar na minha tese nomes como Cida Bento Maria Lúcia da Silva a Juliana Gonçalves que falou em nome da marcha de mulheres negras de São Paulo citei a Nima Bendes que é quem trouxe o Bem Viver para o movimento de mulheres negras quem propôs a marcha e quem propôs o Bem Viver como lema porque é isso eu não chego sozinha muitas vezes quando eu ajudo alguém a pessoa me agradece muito obrigada eu sempre falo muito francamente olha o que eu estou te dando é o que eu recebi me retribui passando adiante que lindo a verdade está sempre indo e voltando do Brasil eu nunca tive grana e oportunidade para explorar outros lugares então eu comecei fui para a República Dominicana fui para a Colômbia fui para o México e comecei a perceber algumas coisas sabe e o que eu minha hipótese né que o capitalismo o desenvolvimento realmente tipo vindo do capitalismo muda a psicologia das pessoas essa é a minha hipótese porque eu sinto nos países menos desenvolvidos que as pessoas são mais conectadas os laços sociais são mais fortes a empatia é muito mais expressiva a empatia principalmente quem sabe não seja ai sou uma outra pessoa psicologicamente porque vivo num país mais desenvolvido mas essa coisa do tato eu já não quando eu vou ao Brasil eu não fico tão próxima das pessoas como eu ficava antes era criança sete anos mas agora eu me policio um pouco mais muda a gente muda e eu não sei quem sabe eu esteja viajando mas quero que você me fale estou viajando ou existe algum um pouquinho de verdade tem sim tem primeiro porque o que nos forma é é por isso que a gente diz que é estrutural a nossa formação ela é pautada no capitalismo no sexismo no racismo um exemplo muito simples o que a gente fala para uma criança que é super cruel a gente pergunta o que você vai ser quando crescer primeiro você está dizendo que ela não é segundo nenhuma criança responde eu vou ser feliz eu vou ser livre elas respondem profissões é uma forma que a gente já vai educando de que você só é alguém quando você produz capital e depois a gente entra em crise quando não está trabalhando quando se aposenta então esse é um ensinamento ou quando a gente ensina que meninas vão brincar de boneca e de casinha ou seja ela está treinando para ser um adulto que cuida de crianças e da casa e ensina os meninos a brincar de carrinho ou de super herói então ele vai ganhar o mundo ele vai se movimentar pela vida a gente também ensina questões raciais a gente fala o que é cor de pele o que é ter cabelo bom e tudo isso vai formando realmente a gente e é isso que eu acho importante porque realmente tem a ver com desenvolvimento mas talvez a gente precise mudar isso é a Nima Bentes também falando de desenvolvimento para envolvimento porque o desenvolvimento pautado no capitalismo é o desenvolvimento de uma elite às custas da exploração do esgotamento da maior parte da população do ambiente da sociedade o bem viver e a proposta de pacto civilizatório das mulheres negras é uma proposta que tem outro outro horizonte é um horizonte da coletividade da troca do toque de eu poder me ver em você da gente poder construir e caminhar juntas não que seja uma coisa idealizada de que nós somos mais caridosas porque também fica estereotipado nós também temos inveja maldade todo mundo tem ambição ambição mas a proposta de civilização que a gente tem enquanto grupo de mulheres negras assim como pessoas indígenas grupos indígenas ela tem outra forma de organizar a sociedade e as relações e aí de novo o bem viver é uma proposta de que a gente tenha horizontalidade e que a sociedade não seja antropocêntrica que o ser humano não seja o centro do universo então pode ter sim essa diferença em diferentes lugares porque para que a gente possa produzir como se produz no capitalismo a gente precisa abrir mão da vida pessoal a gente precisa achar você precisa ter vergonha de dizer que ficou no ócio por um dia ou a gente foi ensinado pela escravidão pelo racismo que o que torna nós negros seres humanos é o trabalho e aí a gente aprende isso ao longo das gerações então você vai você está mal você vai ficar bem trabalhando você vai ficar bem a gente aprende que é futilidade eu já me falei isso a gente aprende que afeto arte música é tudo futilidade então isso tudo tem sido repetido esse discurso é repetido há muito tempo e a gente precisa fazer muito esforço para não reproduzir então faz muito sentido sim e aí como diz a Nilma Bentes a gente precisa trocar a lógica do desenvolvimento pela lógica do envolvimento quem sabe muda quem sabe jogar para o universo tem outros a gente não vai terminar nunca mas então tá doutora Clélia Prestes muito obrigada por estar aqui com a gente é uma honra de verdade te receber desmistificando esse mundo de saúde mental espero que você volte e a gente fale mais acho que tem muito mais coisa para a gente falar tem muito amor preto para a gente falar não falamos de loucos sociáveis a gente vive falando sobre isso é a gente vive falando de loucos sociáveis o quão enfim a gente entra nisso depois se não também a gente não termina mas espero que você volte logo sim para responder cenas do próximo capítulo continua continua exatamente e um beijo eu sou muito fã do filho dela sem conhecê-lo mas beijo para o Zuri beijo e para a mãe também né que está lá é isso e espero que esteja Nova York esteja te tratando bem continue te tratando bem e volte sempre Nova York está me abraçando que bom tá assim obrigada tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto